É sobre o Corvo, porque eu tinha a vontade de fazer um novo filme nos Açores, o meu primeiro filme que começa em São Miguel. E quando voltei aqui a esta ilha para mostrar esse primeiro filme, surgiu um convite de ir ao Corvo e logo aí senti que podia começar um novo projeto, partindo da ideia de uma parte dos Açores completamente desconhecida para mim e que havia qualquer coisa a fazer sobre isso, sobre a ideia de filmar o desconhecido. Ou o que é que nós podemos achar que é desconhecido e tentar descobrir através de um filme. E o Corvo nisso é o símbolo máximo de qualquer coisa, está cheio de mitologias e fantasias, pessoas que passaram pelo Corvo, ninguém sabe ao certo o que é que é. E com o tempo que poderia ter com o filme, portanto foi feito ao longo de quatro anos, podia dar uma visão alargada do Corvo. Não, foi ter tempo. Eu tive uma equipa muito reduzida, foram duas pessoas, eu na câmera e o vídeo no som. E foi ter tempo para filmar com total disponibilidade. Portanto, eram meios muito reduzidos, uma câmera, um microfone, duas pessoas perante 440 pessoas do Corvo. E foi assim que a coisa foi correndo, um processo muito intimista, onde a própria equipa fazia parte do filme. Influenceu muito, de alguma forma, os dois filmes que eu fiz, são todos passados nos Açores. E só me apetece é filmar nos Açores. E isso tem muito a ver com todas as férias de verão, desde criança que passei aqui, em São Miguel. A maior parte da minha família está cá. E isso marcou-me muito a minha vida. E depois, quando comecei a filmar, só tive esse desejo de filmar nos Açores. E só me vejo a fazer filmes nos Açores. Neste momento, estou só a tratar da distribuição do filme. Agora está em sala, Lisboa e Porto. Vai estar em vários festivais agora até maio. E há edição também, futuro de vida. E isso vai-me ocupar até agosto. A partir daí, estou um bocado na expectativa de o que é que vai surgir. Não tenho nenhum projeto ainda, mas gostava de voltar. Acho muito importante o que se está a passar aqui. Eu já estou a par do projeto, pelo menos há um ano. E o filme já tem sido convidado em Outubro. E eu acho que é fundamental e o tema é bem escolhido. Porque neste momento, os Açores sempre foi uma plataforma de encontro e de saídas e entradas. E é muito bem escolhido este tema, porque os Açores não é, ao contrário do que se possa pensar, um arquipélago perdido no Atlântico. Mas é um arquipélago que junta continentes e é de passagem. Passagem e permanência. E acho que pode este festival ajudar muito também a desenvolver esse universo. O couro é na Terra, não é na Lua. E aí Obrigado por assistir.